Esse vídeo não é uma análise simbólica de Black's King, mas a gente vai aprender muito sobre a arte desse filme aqui. Lançado no finalzinho de julho de 2020, Black's King, o último projeto de Beyoncé, trabalha muito a estética do afrofuturismo. A gente já falou do afrofuturismo aqui no canal, esse movimento artístico que resgata as raízes africanas, mistura com esse contexto de contemporaneidade para tentar imaginar um futuro, um futuro tecnológico, um futuro completamente diferente daquilo que a gente imagina dentro da ficção científica contemporânea, com outros elementos ligados à ancestralidade africana. O afrofuturismo não nega essa essência africana, ele traz todo um elemento de religiosidade e espiritualidade antiga, mistura com esses elementos futurísticos, tecnológicos, para imaginar esse novo contexto onde essa cultura africana, ela ganha valor, onde ela ganha destaque. E a Beyoncé, ela traz muito isso no seu filme. Bem, eu sou Rodrigo Hética, esse aqui é o Arte Segunda. Se você gosta de arte, se você gosta de uma discussão envolvendo arte, já se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. No contexto de Black's King, a gente não vê simplesmente esse pegar o passado, como, por exemplo, pegar as máscaras Dogon e colocar no filme de maneira gratuita. Todos os elementos artísticos tradicionais da África trazidos para Black's King, eles têm um contexto ali dentro dessa história. Por exemplo, quando eu estou falando muito dessa coisa de vir do espaço, as máscaras Dogon, elas estão muito em evidência dentro do filme. Por quê? Porque esse povo Dogon, ele tem uma relação muito forte com a astronomia. Então, tudo dentro de Black's King é pensado para mostrar a diversidade e a heterogeneidade existente dentro da África. Diversos reinos, diversos povos, diversas culturas. E não é simplesmente só pegar a pintura corporal da tribo Mursi e colocá-la na música e bater no litificador daquilo lá. Não. A Beyoncé, ela separou muito bem a direção de arte de cada cena para construir uma narrativa que fosse coerente com essa diversidade. sem misturar, respeitando os limites ali dentro de cada povo. Mas a arte em Black's King não está presente simplesmente em trazer esses elementos tradicionais. Black's King também traz muita coisa de arte contemporânea para o seu contexto. E quando eu falo de arte contemporânea, eu não estou falando simplesmente da pintura acreditada a Timothy Washington, onde aparece lá a Beyoncé como uma Madonna renascentista, segurando seus gêmeos. Tem ali a filha de um lado, querubins trazendo os gêmeos, ou melhor, os putos trazendo seus gêmeos. Não, eu tenho vários outros elementos ali que vão dialogar. Tanto com a coleção de arte da própria Beyoncé, quanto o próprio discurso do filme. Tem uma cena de destaque que aparece a bandeira pan-africana, inspirada na bandeira do David Ramon, ali numa cena em destaque, sendo puxada por uma multidão. Mas existem outros artistas contemporâneos ali, e eu quero listar cinco artistas contemporâneos que fazem parte aí do universo de Black's King. O primeiro artista que eu quero destacar aqui é Derek Adam. Derek Adam, artista norte-americano, que tem um trabalho de pintura, desenho, colagem e performance muito forte. O Derek Adam, ele trabalha muito com figuras geometrizadas e que são estruturadas a partir de elementos arquitetônicos. Então ele pensa muito esse universo da pintura com repartições de cômodos, com estruturações mais geometrizadas que lembram mesmo como se as pessoas fossem prédios, como se elas fossem estruturas arquitetônicas. Tudo pensando nesse universo da construção da imagem. O Derek, ele pensa muito como a auto-imagem da pessoa afro-americana é construída. E não simplesmente no sentido de ser construída concretamente, mas sim também quais elementos culturais fazem parte dessa construção, como a mídia e os seus clichês trabalham na construção e no reforço de estereótipos. Então quando ele trabalha a imagem da pessoa preta, da pessoa negra, ele também está trabalhando como essa imagem é construída e como estereótipos negativos limitam a visão dos outros para essa sociedade e como isso impacta o jeito que essa pessoa se vê também. Na série Live and in Color e Gray Area, ele trabalha muito como a mídia e como a televisão constrói essa imagem. Juntos, os dois corpos de trabalho podem ser vistos como somos vistos e ou nos apresentamos em uma conversa sobre como realmente existimos ou desejamos existir. Na série Live and in Color, ele mostra como a televisão, ela coloca personagens e elementos que simulam os clichês dessa cultura negra e como muitas vezes isso prejudica, traz uma negatividade em torno das pessoas e como as pessoas se autoenxergam e como isso abala sua própria autoestima. E na série Gray Area, ele trabalha elementos de arquétipos positivos, como isso pode trabalhar de maneira positiva a autoestima dessas pessoas, como elas gostariam de ser vistas, como elas se veem, como elas se enxergam, o que é extremamente importante porque esse jeito que eu me mostro para o mundo e como as pessoas me enxergam acaba refletindo como eu mesmo me sinto. O segundo artista que eu gostaria de destacar é o Woodrow Nash, artista norte-americano que trabalha muito com a questão da escultura. O Woodrow Nash, ele teve uma formação dentro das igrejas, ele até fala muito disso, sobre como a vivência dele na juventude dentro das igrejas e escolas para pessoas negras que eram administradas por pessoas brancas, tudo isso está dentro do seu discurso e dentro da sua própria experiência de vida. Ele tem uma formação muito grande dentro do universo das artes gráficas, ele trabalha há muito tempo como designer e a partir dos anos 90 ele começa a se envolver mais com esculturas, esculturas principalmente de cerâmica e porcelana. E aí dentro desse universo da terra, de modelar a terra, ele começa a olhar mais para uma ancestralidade e começa a desenvolver um estilo que ele chama de African Nouveau, no qual ele resgata uma estética proveniente de Benin e começa a misturar com elementos do Art Nouveau, naquelas formas curvilíneas do Art Nouveau e sensuais, para criar todo um trabalho de escultura que fala sobre essa estética africana, só que de uma maneira reinterpretada. Então ele pega vários clichês da África do século XV, XVI, XVII, do antigo reino de Benin e começa a trazer isso para uma interpretação de uma escultura nova, que apesar de ser cerâmica, apesar de trabalhar muito com a ideia da porcelana, ele mistura com elementos novos, com elementos tecnológicos, o que dão uma cara mais sofisticada para essa escultura e que permite ele misturar diversos elementos dentro dela. Então ela acaba sendo um trabalho de linguagem mista ali dentro daquelas esculturas. Ele trabalha terracota, porcelana, grass, faiança, esses dois últimos que são variações da porcelana, tudo incorporando diversos outros elementos e ainda mais, aplicação de tinta através de elementos eletrônicos. Um dos trabalhos de destaque do Nash foi um projeto que ele fez, onde ele modelou 40 crianças que tinham aparências de escravos para Whitney Plantation, um museu sobre a vida dos escravos lá nos Estados Unidos. Então ele teve todo um projeto de modelagem dessas crianças, mostrando toda essa dor e essa agonia dessa vivência dos escravos. Então esse museu, o Whitney Plantation, ele simula como era a vida dessas pessoas. E o trabalho do Nash aí nesse contexto foi trazer todos os sentimentos envolvendo a vida desses escravos crianças dentro dessa plantação e o trabalho que eles tinham lá dentro. O terceiro artista que eu quero destacar é o Conrad Ejir, artista lá de Gana, que foi naturalizado norte-americano. E todo esse processo de naturalização do Ejir transparece na sua obra, ou seja, ele traz vários elementos, vários arquétipos envolvendo a sua vivência em Gana, principalmente a sua relação com o povo achante, do qual ele é descendente, misturado com toda essa transição de se tornar um norte-americano. Qual é o papel dele no mundo agora? Ele teve que renegar a Gana e agora ele é um norte-americano, mas ao mesmo tempo que ele é norte-americano, ele não é reconhecido pelos seus pares como tal. Então tem todo esse não-lugar, esse não-pertencimento, essa dualidade. A obra que ele traz para o Black's King é o Arquétipo do Descanso, onde ele faz um autorretrato, onde eu tenho a figura dele grandona ali no quadro, e mais três figuras dele mesmo flutuando ali na sua frente. Uma delas, inclusive, descansa no colo de outra. Traz uma série de simbologias sobre o que é essa própria identidade e aspectos envolvendo a própria espiritualidade do Ejir. Essa ideia da vida dentro da própria vida bate muito forte quando ele faz suas pinturas, seus projetos, suas instalações. Durante o juramento de minha naturalização, para mim, uma palavra extremamente problemática, como de muitos outros que fizeram o juramento de renunciar à lealdade, fidelidade e cidadania a um principado estrangeiro. Nós não somos mais cidadãos do primeiro? Perguntei. Parecia que parte de mim morria. Nós somos a Mantra Mamienu, eu disse a eles. A Mantra Mamienu é um título real do reino de Ashanti em Gana, que significa ele que conduz dois mundos. O quarto artista que eu quero trazer aqui hoje é o Hugo Rondinoni. Ele tem um trabalho muito interessante dentro do contexto da além de arte, trabalhando com materiais naturais, mas dentro do filme Black's King, ele apresenta uma escultura. Na verdade, é uma instalação com várias esculturas dele que são apresentadas. As esculturas do sol, que são aros que ele fez de madeira com galhos de árvore, só que esses galhos de árvore que foram fundidos em bronze e depois pintados em dourado. Posteriormente, foram pendurados vários em uma única sala, montando uma instalação, onde eu tenho este elemento que uma hora foi natural, agora transfigurado para o artificial. E a obra dele nesse contexto, essas obras sóis, elas querem fazer esse diálogo entre aquilo que é efêmero, como os galhos, e aquilo que é duradouro, como bronze. Aquilo que está em constante movimento, como o sol na natureza, e aquilo que está estático, como os sóis dentro daquela instalação artística. Aquilo que é fato, que está diante dos nossos olhos, e aquilo que é místico, que é mágico, que é mitológico. Esse aro dourado também dialoga muito com a ideia de um ciclo da vida. Não é à toa que a Beyoncé escolheu fazer uma sequência toda de dança nessa instalação artística. O quinto artista que eu gostaria de destacar é o Robert Crate. Ele não aparece de fato dentro do filme Black's King, mas a sua obra é referenciada, ela é creditada como uma referência visual dentro do filme. O Robert Crate é o artista favorito da mãe da Beyoncé, a Tina, e ele é um artista totalmente afrofuturista. O trabalho dele é juntar diversos elementos da África com elementos da contemporaneidade norte-americana. Só que o trabalho dele foi evoluindo para um contexto também, onde ele começou a mostrar a dualidade existente dentro da própria cultura afro-americana. Mostrando que, apesar de terem elementos da diáspora ali presente, desse passado, desse resgate do passado, também já tem elementos construídos dentro do próprio Estados Unidos. como, por exemplo, a religiosidade das igrejas norte-americanas negras, ou também da cultura das gangues que surgem nos guetos norte-americanos. Então ele já vai começar a trabalhar esses elementos e juntar esses elementos que parecem díspares neste universo afrofuturista que começa a imaginar um futuro, um além para essa comunidade. Acho que estamos usando esses símbolos para nos fazer sentir melhor sobre a situação em que nos encontramos dentro da diáspora. Esses símbolos nos deram um senso de cultura, que de outra forma teria sido tirado de nós. Mas então comecei a pensar sobre toda a cultura significativa que criamos nos Estados Unidos. Nessa ideia de uma criação de uma cultura própria, o Robert emancipa as pessoas e mostra que esse passado, sim, é um ponto de origem e deve ser respeitado e é referenciado de diversas maneiras e traz um conforto para as pessoas. Só que essa comunidade pode ir além, porque ela já tem uma série de referências criadas a partir da diáspora que já começam a referenciar novas criações, num processo de autoglutinação. Enfim, esses eram os cinco artistas que eu queria mostrar para vocês, que tem um trabalho ali bem evidente dentro do Black's King. Existem outras referências, fotógrafos, diretores, artistas africanos que também são fonte de inspiração para a criação de várias cenas de Black's King, mas senão esse vídeo ele teria, sei lá, duas horas de duração. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar linkado aqui embaixo várias referências para vocês pesquisarem mais desses artistas, caso vocês queiram conhecer mais o trabalho deles. Eu acho que vale super a pena, principalmente para entender quais as relações que a gente pode pensar entre a obra deles e essa obra fantástica que é Black's King. Espero que isso tenha sido um começo de uma pesquisa aí para você. Tá bom? Um grande beijo, fique bem, tchau, tchau.